É a Corrida das Blogueiras! Interrompi, amiga, seu bordão, perdão. Hoje o bordão vai ser diferente. Gente, estreou a segunda temporada de Corrida das Blogueiras, o reality show lá do canal Diva Depressão. E hoje eu vou começar me apresentando, então. Eu sou o Edu. E eu sou o Felipe. Nós somos o canal Diva Depressão. E eu sou a Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Gente, temos um recadinho aqui pra dar, tá bom? Antes do conteúdo acontecer. O Spotify apresenta Spotify for Podcaster Summit. Esse evento é um babado que vai revolucionar o mercado de podcasts no Brasil. Olha que chique! Dia 1 e dia 2 de novembro, lá na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Dá pra você se inscrever agora, nesse momento, no site spotifyforpodcastersummit.com.br É spotifyforpodcastersummit.com.br Gente, vai ser um bafo, hein? Ai, eu acho que vai ser um bafo mesmo, hein, gente? Vamos escrever, então. Vamos lá, dia 1 e dia 2 de novembro. Cinemateca, e a gente vai estar lá, hein, meninas? Estaremos lá, Brasil. Estaremos lá, vamos conversar, vamos gravar. Vai ser um bafo, gente. Hoje estamos sem a Cia, para dar lugar a uma convidada muito especial. Muito, gente. A Cia também está presente na segunda temporada, esteve presente na primeira. Assim como a Maíra também, que também está lá. Assim como a Maíra, nosso braço direito. A Maíra é o esquerdo, né? A Maíra é o direito, a Maíra é o esquerdo. O esquerdo é o que faz errado, né? Você é destro ou canhoto? Amiga, depende. Eu faço muita coisa com a mão direita, mas tem coisas que eu faço com a mão esquerda. E são coisas interessantes. Eu vou ser a pessoa que eu vou fazer isso. Não, gostar o nariz, amiga. Estou querendo dizer que os canhotos também são coisas boas, entendeu? Tá bom. Mas tudo é bom o que vai fazer com a mão. Tudo é bom, né, gente? Tutupão, tutupão. Só sabe fazer. Tutupão, né? Falando de tutupão, acho que a gente pode dar as boas-vindas a ela. Essa convidada internacional, que a gente teve que pagar um caixinha assim, milionário. Lobo do poriquês, te será em trilingue. Vamos falar em espanhol. Seja bem-vinda, blogueirita. Oi, menina. Tutupão. Tem que falar em espanhol. Olá, chicos. E ticas tutupões. Em inglês. How, girls? How, girls? How are you? E os boys nada? Só girls? E... E... Is? Is? Não sei. Is? Não estou te perguntando nada, garota. He... He... Boy... E tutupão. Blogueirinha, bem-vindo ao podcast mais uma vez. Você está aqui participando. Ah, não. Você nunca participou. Nunca participou. Nunca participei. Você está confundindo com o Bruno, que parece muito com ela. A Urias da Blogueirinha. A Urias. A Urias da Blogueirinha. Lembrou, né? Mano. Nem lembrava que tinha participado. Como é que foi, assim? Como é que você conseguiu chegar aqui, gravar esse podcast? Sua agenda está super corrida, né? Então, eu tenho ficado muito famosa nos podcasts, que é uma coisa que eu estou investindo muito, né? Qual você participou já, fora isso? Eu já participei já, tá, Edu? Eu gostaria de saber. Um de um podcast que você também participou, só que, porém, essa pessoa não colocou o podcast no ar. Iiii... Tá? Agora, eu queria saber o porquê que ela não colocou o podcast. Aí, o seu direito de resposta está aí, ó. Então, quando eu fui convidada para esse podcast, eu cantei, eu interpretei, tá? Fui a primeira blogueira a interpretar o podcast. Todo um trabalho, né, mana? Né? Onde as pessoas não iriam me ver. E, assim, eu fiquei muito chateada porque eu fui para ajudar essa pessoa. Essa pessoa estava passando fome. E eu ajudei... Não estou rindo. Eu espirrei. Tá, isso não é uma risada, tá, gente? Eu também não. Eu espirrei também. Entendi. E eu fui para ajudar ela porque ela estava passando fome. Ela simplesmente não colocou o meu episódio no ar. E eu estou muito chateada com isso. Por isso que flopou, né? Por isso que saiu do ar. Por isso que essa pessoa, hoje em dia, não faz mais conteúdo para a internet. Entendi. Nossa senhora. Eu entrei com uma ação judicial contra ela. Meu Deus. Nossa, blogueirinha. Sim. As pessoas... Inclusive, eu fiquei muito chateada com vocês, meninos. Por quê, blogueirinha? Por quê? Porque vocês já gravaram com outras blogueiras. E assim, gente... A pessoa, quando grava uma collab comigo, ela tem um contrato de um ano de exclusividade. Ah! Ela não pode mais. Mas quem foi quem a gente gravou depois de vocês? Vocês gravaram com a Mari Maria. Gravaram também. Teve quem, gente, que vocês gravaram? De outra blogueira. A Mari Maria, ela participou do Corrida das Blogueiras, que foi antes da gente fazer aquele vídeo do... Do... Maqui Fala Mal. Antes do Maqui Fala Mal. Porém, foi depois do primeiro vídeo que vocês gravaram comigo, em 2018. Ah, depois disso, a gente não podia. Não podido. Não podia. Já configura quebra de contrato. Já configura quebra de contrato. Entendi. Gente, ó. Então, pra vocês que querem gravar com a blogueirinha, tem essa coisa da exclusividade. Sim, porque assim, vocês... Acabam que vocês conseguem visibilidade com o meu nome. Conseguiram fazer festa. Conseguiram chegar a um milhão de inscritos comigo. Enfim, eu acho uma sacanagem isso, sabe? Eu fiz toda uma divulgação em cima de vocês. Realmente. Pra vocês fazerem acontecer, porque vocês não aconteciam na internet. E era complicado. E a Clábia com a Maíra, que você fica enrolando ela? É, assim, por um tempo eu tava achando, até que você tava só me enrolando... Tipo, algumas pessoas que eu conheço, que quando não quer gravar com alguém, enrola também. Mas aí eu falei, bom, vou ficar aqui no meu cantinho, né? Se ela quiser, ela vem. Então, Maíra, depois do Corrida, eu vi que você é uma menina muito odiada. Nossa! Eu achava que você era uma amada. E o Corrida foi um divisor de águas na sua carreira. Foi. Só que pro mal, né? Então, a partir do princípio que as pessoas falam mal de você, eu não quero estar associada à sua imagem. Desculpa, Maíra. Mas você também não é uma pessoa que, às vezes, as pessoas acabam falando mal. Mas eu vendo polêmicas. E aí, então, olha que delícia! Você faz publicas de polêmica. Seria uma polêmica gravar com a Maíra. Isso tá em alta. E eu acho que você, falando isso que você vem de polêmicas, você abriu um mercado muito grande. Eu não falei. Não, você falou. E eu te coloco. Eu não falei, Maíra. Por favor. Eu coloco você até como pioneira, porque tem vários outros creators que estão fazendo isso hoje em dia. Ai, meu Deus. É verdade. Fingem brigas. E vem cá, Blogueirinha. Como que foi pra você se ver na tela do cinema, assim? Porque, pra quem não sabe, a gente fez, nessa terça-feira que passou, a estreia da Corrida das Blogueiras, numa sala de cinema, aqui em São Paulo. E a Blogueirinha teve a sua grande estreia no cinema, depois de tantos anos de Wolf. Ai, eu fico muito emocionada. Eu não consigo nem falar isso, gente. Tô chorando também? Foi incrível, né, mana? Foi incrível, uma estreia. Muitas meninas, e meninos também, tutupão, estavam esbeirando por isso, sabe? Foi o que eu falei no meu vídeo, gente. Eu estudei muito, sabe? Pra chegar no cinema, com conteúdo, falando coisas boas, falando coisas pras meninas, né? Levarem pra vida delas depois, sabe? Eu não sou que nem a Kéfera, que foi pro cinema sem estudar e fez qualquer besteira ali. Você não gostou da fada? Do filme da fada? Não, é que eu não gostei, gente. Eu só não vi. Ah, você tava lá tirando foto com cartaz? Eu não tirei. Foi outro filme, hein? Não foi a fada. Foi o segundo filme. Que é pior que o primeiro, né, gente? Conseguiu ser pior. Você gostou? Agora que é atriz, formada. Sim, sim, sou formada. Você aprova a Kéfera como atriz? Então, eu acho que a vida soube ensinar ela. Porque, assim, é porque vocês não são globais, né? Eu e Kéfera somos. Então, a Globo ensina. E a Globo, assim, me ensinou 3%, mas me ensinou alguma coisa. Porque eu já fui sabendo também de muita coisa, né, gente? Entendi. Eu acho que vocês, assim, pelo menos com internet, sabem se virar pra alguma coisa. Coloca vocês na televisão, né? Já dá problema. Alguma coisa sai. Assim, dá problema, mas pelo menos alguma coisa sai. Ah, entendi. Pelo menos no improviso. É que o Edu me lembra muito o Bruno Deluxe. Eu vou dar na sua cara. O cara do mundo! Quiseram o Bruno Deluxe conseguir improvisar como eu improviso numa live. Peraí, Edu. Você tá falando que o Bruno Deluxe não fica bem. Eu tô falando que ele não consegue improvisar. Porque lá no Multishow, ele teve a maior dificuldade de lidar com você. Porque é difícil. É, é difícil. Mas aí, no caso, você é uma menina mais difícil, assim, né? Tipo, não é qualquer pessoa que consegue interagir. Eu tento dar abertura, gente. Eu tento dar abertura, o máximo possível. Você dá abertura? Sim. Eu sou bem aberta. Ai, gente, não imaginava isso de você. É porque tem atores e atrizes que têm um gênio forte, né? Que é difícil lidar. Que os atores reclamam, né? Sim. E tem gente que nem é atriz, nem ator, nem nada. Tá querendo ir pra TV e tá jurando que pode ser arrogante com os outros. Que pode exigir um tipo específico de comida no camarim. Exatamente. E um monte de gente, assim. Mas é porque ela não é do tablado. E eu vim do tablado, ó. Madeira, tablado. O que é isso? O pé sul do tablado. O que é isso? O que é o tablado? Tablado é o palco. Eu juro por Deus que eu não sei. É o palco do teatro. Eu sei que o... Mas você veio do palco, é isso que você quer dizer? Eu vim do tablado. Porque tablado fica mais... É teatral. Ah, eu achei que era o nome de, sei lá, alguma escola. Não sei, eu já vi o outro. Então, tem o nome de uma escola, sim. Aí, ó, tá vendo? Ah, é pior que o Wolf. Não, quer dizer... É. Ai, gente, eu quero me comprometer. Para com isso. Fico muito sem graça. Mas por que você tá fazendo o Wolf, blogueirinha? Já que você é tão profissa, né? Por quê? Por quê? A gente vai fazer por quê? Porque é diferente lá fora e tem que se adequar ao Brasil? Ao mercado. Ah. Ao mercado. Entendi. Eu escolhi fazer o Wolf porque eu também quero fazer TV. Cinema. Cinema já estranho, né? Amigo, blogueirinha, põe seu microfone mais perto da sua boca. Então tá bom. Perfeito. Agora sim. Ai, sim. Amo. Você faz isso toda vez que chega perto de alguma coisa. Fálica. É, porque às vezes eu fico um pouco nervosa mesmo, sabe? É até um exercício teatral que eu tô levando agora para todos os cursos de teatro. Ah, todo mundo tem que fazer isso com a boca. Antes de começar. Tá, inclusive, né? Quando a gente trabalhou juntos no Rock in Rio, né? Eu pedi pra vocês, né? Foi. A minha voz. Anitta fez isso antes de ir pro show. Porém, não deu muito certo, né? Foi um momento icônico que foi o nosso Rock in Rio, né? Blogueirinha. Foi muito incrível. Foi muito incônico. Polêmicas, assuntos. Mas é natural, né? Onde a gente tá, gera uma polêmica. Pelo menos onde eu tô, sempre tem polêmica. Sempre gera. Agora, eu não sei, né? Tipo, sei lá. Se a gente não trabalha juntos, você vai ter polêmica. Será que vai? Depende, né? A gente sempre trabalha juntos, não é, Edu? Será que vão sentir a sua falta de fato? Aonde, Edu? No prêmio Multishow. Ah, vocês vão fazer o prêmio Multishow? Ah, você não sabia? Não, não tava sabendo. Olha. Porque é assim. Pois, então a gente vai. Ah, vocês vão. A Maíra vai também. Você vai também, Maíra. A gente vai apresentar o camarote no prêmio Multishow. Não, escuta, Edu. Tô falando bem sério agora. Eu também tô falando sério. Tá, mas eu tô falando mais sério que você agora. A Lorelay vai tá também. Ah, não acredito que aquela velha vai. A Kéfera vai. A Lorelay não fala assim da minha amiga. Olha só, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês forem ficar muito chateada com vocês três, tá? Porque eu levei vocês pra um show. Entendi. Eu. Entendi. Eu, eu e eu. Não, mas deixa eu te contar uma coisa. Você quer que eu negue o cachê? Você quer que eu fale não, não quero esse dinheiro? Quanto de cachê, Edu? Eu sou uma pessoa ética. Tá ganhando muito, você? Eu tô ganhando... Muito. Pra me apresentar numa live. Ué, você tá ganhando o suficiente pra se apresentar numa live? Por que até agora você não comprou uma casa? Não comprou um carro? Por quê? Tão dois anos na internet, você é Maíra, e ninguém nunca viu você com carro. Porque eu sigo a filosofia Vitor Nogueira de vida. Eu acho muito mais inteligente você economizar o dinheiro pra depois comprar uma casa. Então eu pago um aluguel barato e depois eu tô juntando dinheiro. Já a Maíra, ela tem carro, né? Ai, sim, o meu carro, gente, muito, muito novo, muito incrível. Você já andou de carro comigo? Eu não sou maluca. Você tá louca? Eu engredo? Eu não. Mas você sabe que eu tenho carro? Ah, porque a gente vê na internet. Você comprou sua casa? Porque vocês fizeram questão, né? Eu já falei nos meus vídeos já que os filhos da grávida, tá? É uma máfia. Ai, você não vem de uma máfia coexiste, você não vem dessa máfia. Eu já saí, eu já saí, eu na canase, todo mundo saiu. Do nada, ela era evangélica, desvirou. Ninguém viu essa transição acontecer, tá? Ninguém viu nada. Todo mundo, depois que fez os filhos da grávida, né? Todo mundo conseguiu comprar casa, comprar carro em frente à praia. Porque todo mundo que pisa aqui faz sucesso. Você sabia que o nosso podcast… Peraí, você tá falando que eu não tô fazendo sucesso? Você sabia que o nosso podcast, ele surgiu muito tempo, muito tempo não. Então, meses antes dessa nova moda de podcast estourar, a gente abriu portas. Nós, como podcast, somos pioneiros dessa nova era de podcast. Isso é verdade. Mas o podcast de vocês só foi ficar famoso depois que vocês gravaram comigo. Badana pra você. Porque eu levei muita polêmica pro podcast de vocês, tá? A Junogueira, eu sei mais. A Junogueira levou mais. Olha, ela participou também? Participou. Nossa, que ponto vocês estão chegando, hein? A Junogueira. Você não gosta da Junogueira? É isso. Mas você tava dizendo mesmo que fica divulgando coisas sobre mim que é uma mentira. Que eu odeio ficar em canais de fofoca. Entendi. Eu odeio ficar saindo na mídia. Mas e a música que você cantou, que você compôs pra ela? Porque eu gosto da Junogueira. Ah, entendi. Então tem uma amizade aí contida. Tem uma amizade por trás. Entendi, a razão. Entendi. Tem que manter escondida, né? Sabe uma coisa que eu queria muito te falar, Nogueirinha? Eu não, não sou adivinha. Então tá, então eu vou te falar uma coisa que eu queria muito que você soubesse. Falei meu chinelo. Ai, gente, para com esse assunto. Não era nem meu chinelo, mas depois eu vou até perguntar do meu chinelo mesmo. Você tá cuidando dele bem? Tem que lavar, né? Tá muito sujo. Então você tá lavando ele? Não, ainda não lavei ele. Então você tá usando ele sujo. Eu tô apegada do jeitinho que ele é. É o cheirinho, né? Eu não quero. Você sabia que a primeira vez que eu fiz a unha do pé faz, tipo assim, dois meses? Eu nunca tinha feito a unha do pé. Nunca tinha ido na peste cura. Juro por Deus. E eu postei no... Você cortou, né? Cortava, né, Bi? Porque senão eu ia estar calçando 53, né? As unhas iam estar lá pra frente. Mas enfim, você tá usando ali, tem várias camadas de pele morta, tipo que dá aquela esfarelada. Nossa, eu vou toda semana na peste cura. O chinelo não. Tem que ir, gente. É essencial. Você vai de verdade? Eu vou. Jura, blogueirinha? Pensa uma capivara. Pensa uma capivara. Eu vou toda semana. Eu gosto de ficar com as unhas de menino. Semana. Não, e desde o dia que eu fui, eu nunca mais voltei. Tô com o esmalte saindo do pé. Tá muito engraçado. Não tá engraçado, não. Tá feio. Que pé feio, Maíra, gente. Uma bola no pé. Aqui é um calo. Gente. Parece amanduim. A história é na blogueirinha. Você quer comer? Ai, não. Ai, que graça. Meu Deus. Não, mas é sério. Sabe que é um negócio que aconteceu? Teve aquele vídeo que você expôs a gente, o Filhos da Grávida, antes da gente reatar a fama. Expus a fama. Sim, sim. Antes da gente reatar a nossa amizade e tal. Eu fui fazer uma brincadeira nos seus comentários e falei, ai, gente, é isso que dá você sair da máfia FDG. E eu fui muito hateada. Levaram a sério. Você não ficou sabendo, amiga? Eu fui muito hateada. Eu lembro dessa história. Falando que eu tinha feito a minha fama e o meu sucesso em cima da blogueirinha. Mano, e a gente tem um total de zero collab juntas, né? Falando um monte de coisa que aquilo ali não era coisa pra se dizer, que a blogueirinha era uma pessoa de sucesso e tal. Ai, eu queria saber, assim, o que você faz pra encantar tanto as pessoas, pra elas te defenderem tanto? Gente, eu sou muito sincero em tudo que eu faço. Primeiramente, eu sou muito sincero. É verdade mesmo. Eu não minto. Eu não tenho por que mentir. Eu não sou mink. Aqui isso é verdade mesmo, gente. Não usam mink. Não usam mink, tá? E assim, gente. Eu sou o padrão de menina que as pessoas querem seguir, né? Alta, bonita, desejada, inteligente, atraente também. E eu vejo, gente, que muitas meninas não conseguem ser o que eu sou. E eu tento mostrar um pouquinho da minha vida, né? Porque o que tá na internet é eu de verdade. Mas não é tudo que eu posso ser. Tanto que a cada dia que passa, eu tô sempre inovando na internet. Claro. É notório. Gente, a última vez que eu causei tanto, que eu lembro, porque eu causo sempre, foi quando eu tive minha filha, né? E foi. Que tá largada. Não tá largada. Para de falar o que você não sabe, Edu. Para de falar o que você não sabe. Ficou três noites lá em casa. Porque vocês pediram pra ficar com ela no dia das crianças. Esqueceu a bebê no churrasco. Esqueci nada. E você muito que mal colocou o vídeo de Carol Pinheiro pra ela assistir. Que eu não tinha autorização. Todo mundo. Não é possível, gente. Que vocês não tão vendo. Tá? Agora, todo mundo fica famosa às minhas custas. É verdade. Pois é. Todo mundo. Pabllo Vittar. Pabllo começou assim. E a Anitta? Minha amiga. Super amiga. Minha melhor amiga. Ela não ficou famosa acima de você. Ficou bastante. Eu não vou mentir, ela reconhece isso hoje em dia. Tanto que eu fui no primeiro programa dela. Entendi. Sabe? Mas no palco mundo você não subiu pra cantar com ela. Cheguei um pouco atrasada, Edu. Ah, é. E por que você ficou chorando lá no cabelo do show? Eu não chorei. Eu não chorei. Ela não te chamou pra subir. Eu não chorei, Edu. Para com isso. Chorou ao vivo. Olha que pachorra que você fez. Ah, eu não tava sabendo. Chorou ao vivo. Eu tô triste. Mas para que você... Você perdeu a hora. Porque ela ia no palco mundo e não subiu no palco mundo. Ela perdeu a hora. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui se você não parar. Mas aí você pega... Oh, meu Deus. Não é vídeo? É podcast? Você não sabe se adaptar? Você não sabe se adaptar os formatos? Todos os formatos que existe? É. Podcast tá em alta. Não é vídeo? Não é vídeo. Ah, eu me arrumei à toa. Eu tava mostrando sem peruca. Para o viado. Uma blusa toda cagada. Não, o lookinho tá bonitinho. E tá bem Visco Girl. Também Visco Girl. Visco Girl. O que você tem pra falar dessa nova tendência do Visco? Visco Girl. O que é um Visco Girl? Eu queria entender. O que é uma Visco Girl? O que uma Visco Girl faz? Essa nova rede social? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Quero que você dê uma declaração sobre a morte das Tumblr Girls. E a ascensão das Visco Girls. Porque você era uma Tumblr Girl. Exatamente. Conta um pouco pra gente. Sempre fui uma menina Tumblr. Tanto que a novela que a gente faz. Gente, quanta coisa a gente faz juntos. Pois é. Vem tarde. Eu queria esperar que isso acontece. Mas ninguém quer. Será que vai ter que mudar o nome da novela? O Visco tem suas regras? Tem seus filtros. Então, a temporada. A terceira parte final da novela vai retratar muito isso, né? Do Tumblr e das Viscolas. Vai ser a grande guerra final. É o embate final. Ele acabou de inventar. Ele acabou de inventar isso. Ele acabou de inventar. Vai ser igual a Guerra do Crepúsculo, né? É a Visco contra o Tumblr. Parecido. É bem parecido. Então vai ser Visco contra a Tumblr. Mas o que é uma Visco Girl? Conta pra gente essa tendência. É uma menina educada que cria muitas tendências, sabe? É uma menina que não pinta o cabelo inteiro de colorido. Porque isso já passou da moda, Maíra. Uma menina que faz mechas. Sabe? Uma menina dentro dos padrões. Faz mechas porque não tem dinheiro pra manter o cabelo todo pintado, mana. Você? Não, as Visco Girls. Mas você descolora e não pinta sempre, né? Eu pinto sempre. Agora não tá pintado. Tá sim, agora tá pastel. Tá pastel. Não, tá velho, tá feio, tá poroso, tá quebrado. A senhora respeita meus querastases. A senhora respeita meus tratamentos pesados. Mas não tá dando resultado, Maíra. Então deixa eu continuar explicando. Então as Visco Girls, ela não... As Visco. As Visco Girls. As Visco Girls. E, gente, meu sotaque. Sabe qual é o nome disso? Qual que é o nome disso? Maíra, com você. A pessoa que zoou o sotaque do outro. Xenofobia? Xenofobia. Xenofobia. Isso mesmo que eu falei, velho. Vou explicar ou não vou. Deixa eu falar. Enfim, para a gente não é meu sotaque americano. Sorry. É um pouquinho diferente porque eu vim da Inglaterra também. Aí fica os dois. Ah, entendi. E o médico agora que eu sou latina. A sua mãe foi te parindo e viajando de avião. Então meu pé nasceu na Inglaterra. Ah, não. Eu fui a primeira criança a nascer pelo pé. Ela saiu pelo pé. Aí minha cabeça... Aí meu pé, ele saiu na Inglaterra. Quando chegamos na América, saiu minha barriga. Se eu consigo sair minha barriga. E o outro pé? Então... Então, calma. Estão saindo por partes. Por partes. Por partes. Isso. Fiz uma ponte aérea pelo Brasil, gente. Eu tenho uma parte no Brasil. Tá? O meu cotovelo saiu no Brasil. O cotovelo. O meu cotovelo saiu no Brasil. Depois, gente, eu passei pela Argentina. Na Argentina não aconteceu nada, mas eu respirei, né? O ar da Argentina. Então, já... E aí, gente, quando eu cheguei no México, tava todo o meu corpo indo pra fora da vagina da minha mãe, menos a minha cabeça, que não saía por nada. Mas aí, como você respirou se você respirou se a sua cabeça tava na vagina da sua mãe? Você respirou por onde? Então, é porque nós, crianças, a gente tem a facilidade de respirar na água. Nós, crianças. Porque... É, eu ainda tenho 16. Não, tinha 13? Não, tinha 13. Quando você me conheceu. Deixa eu concluir. Então, a minha cabeça ficou presa, tá? Eu respirei água porque eu sou sereia, também, desses dentes, peixe, peixe, baia-cu, tá? Então, eu fiquei lá na barriga da minha mãe, com a cabeça na chota dela, durante dias e dias e dias e dias, sabe? Até que minha mãe teve uma dor de barriga muito forte, por conta do estaque que ela comeu. E aí, ela me cuspiu, entendeu? Ela me cuspiu, ela me cuspiu. No México ou nos Estados Unidos? No México, isso. No México. Isso, no México. Aí, eu bati de cabeça na quina, porque foi muito forte. Aí, eu tenho... Vocês estão vendo essa cicatriz aqui, ó? Esse amassado? Tô. O cabelo tampa, por isso que eu não posso também deixar o cabelo muito curto. Ah, não. Vocês nunca tinham contado isso antes, né? Nunca vi. Olha, uma história exclusiva aqui no Filhos da Grávida de Tomaté, nosso podcast. Inclusive, gente, esse podcast, ele sai toda sexta-feira nos streamings, tá? Eu esqueci de falar no começo, mas é importante lembrar que toda sexta-feira tem podcast nos streamings. E na quarta-feira seguinte a essa sexta-feira, a gente posta esse mesmo episódio gratuitamente no... Ah, tudo é gratuito, né? No Spotify também é gratuito de ouvir, meninas. Em todos os lugares são gratuitos. O podcast é sempre gratuito. E no canal e no YouTube também a gente posta na íntegra, tá bom? E só pra terminar, gente, como no México a minha mãe foi traficada, né? Eu voltei pra barriga da minha mãe pro útero dela. Gente, o que aconteceu? Ah, você teve que voltar? Sim, voltei pro útero da minha mãe, porque eu não podia ficar no México, tá? Que o México tá assim. Aí pra esconder você. Pra esconder, eu voltei, fui pro Japão. Olha que coisa louca, né, gente? Gente, eu fui pro Japão, eu voltei. Só que no Japão só podia ter duas filhas. Ou seja, você fez um mochilão dentro da barriga da sua mãe. Você tem uma irmã, então? Tem uma irmã. Gente. Uma irmã gêmea? Uma irmã gêmea. Você tem uma irmã gêmea? Eu tenho uma irmã gêmea, gente. Por que ela nunca apareceu? Vem em dezembro, vem em dezembro. Ela vem em dezembro? Sim. Dizem que ela é totalmente o oposto de mim, né? Será? Meu Deus. Ela é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. Aí você não era disso. Eu não. Eu já não, sou bem humilde. Entendi. Então em dezembro vem a minha irmã gêmea, gente. Qual é o nome dela? Gente, eu não quero ficar dando detalhes. Qual que é o seu nome, blogueirinha? É o seu verdadeiro nome. Qual que é o seu nome? É Xanaína. Não era Brunessa? Não. Brunessa é a irmã. É Xanaína. Não, gente. Para. Chega, gente. Eu não gosto de conhecer... Essa é uma história muito difícil pra mim, tá? E só pra concluir, aí voltamos dos Estados Unidos da América e tive parte de cesárea. Nossa, você saiu pela vagina, depois você voltou e saiu na rígia. Ela voltou e precisou fazer uma cesárea. Faz muito sentido. Faz sentido. E assim... A ciência, né? É uma coisa muito... Faz sentido. Eu nasci de cesárea. Ah, nunca... Depois de retornar, né? Depois de retornar. Ah, tá. Porque eu nasci de cesárea e sou mais velha que você. Bem mais velha. Bem mais velha. Bem mais velha. Bem mais velha. Muito, 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 muito mais velha. Muito, é. Bota muito, muito aí. Quantos anos você acha que eu tenho, mana? Trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro. Mas por que? Você acha que eu tenho um cara de velha? As pessoas sempre falam pra mim que eu não tenho um cara da minha idade. Sessenta, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e três. Já que eu tô com esse assunto, tem sua mãe. Você nunca tinha falado sobre ela. Eu ia perguntar. Vem em dezembro. Vem em dezembro. Eu ia perguntar duas coisas. Uma das coisas que eu ia perguntar, o que o Fih perguntou, tipo, sua mãe. Você nunca fala da sua mãe. E a outra coisa é saber se a sua... Se você tem uma origem humilde ou se você sempre foi essa pessoa, assim, rica. Que sabe que... Em Elei, Los Angeles. Nascer da imbecil de ouro. Exatamente. Eu sempre fui muito humilde. Eu sempre fui humilde. Só um make cara. Hoje em dia, sim, não vou mentir. Mas eu sempre fui muito humilde, gente. A minha família e meninas, tudo bom? Nascendo numa pracinha lá em Los Angeles, tá? Agora que eu lembrei, gente, não passou pelo Japão. Não passou pelo Japão? Não, foi Japão. Foi Croácia. Então, assim... Ai, dá uma confusão. Teve uma confusão super perto. Então, assim, gente. Minha família é muito humilde. Sempre foi. Tá? E eu sempre fui muito julgada. Porque eu sempre fui favelada. Periférica. Blogueira. E tatapão. Tinha muito preconceito. Muito preconceito comigo. Hoje em dia, sim. Tá na onda. Todo mundo, sabe? Quer fazer vídeo no morro, mas na praça... O que você achou daquele palco no Multishow que representou a favela? No Multishow, não. Foi no Rock in Rio. Perdão. No Rock in Rio. O que você achou desse palco? Então, meninas. Quer? E eu também quero água. Por favor. A Cia foi buscar água pra gente. É, só tô dizendo pra Maíra. E sendo que tá todo mundo aqui falando tão até mais, tá? Que é Maíra. E só logo pra ma água. É porque eu tô muito ruim da garganta. Eu também. Eu tô vendo. Tá bem ruim. Eu fico aqui imaginando. Blogueirita, por favor. Blogueirita, o que você achou do palco? Então, gente. Eu não gostei. Tanto que eu não fui. Tá? Você não foi obrigada. Eu me recusei a apresentar. Tá lá. O que vocês acharam? Cara, eu achei um puta de um close errado. Eu achei muito errado ficar glamourizando, tipo, o estilo de vida das pessoas, sabe? Pessoas humildes, tal, que moram na favela. A gente sabe que a galera que mora na favela sofre bastante. Não só porque a condição, tipo, da favela é complicada. Mas existem mil coisas que acontecem lá dentro que a gente não faz ideia muitas vezes. E você colocar isso no maior festival do mundo, como se fosse uma coisa bacana, eu achei muito zoado. Tem toda a polêmica do, tipo assim, a representação da favela em si, que eu achei que não foi muito legal, né? Parecia muito uma coisa meio, tipo assim, olá pessoas ricas que nunca chegaram perto numa favela. Uma favela é mais ou menos assim, ó. Tipo assim, do carrinho do parque, que tá andando assim num lago. Exatamente. Foi mais ou menos a sensação que eu tive. Tem uma... Conversando com uma galera que tava lá no festival, algumas pessoas me falaram que... Quando eu falei assim, cara, eu sempre penso que... Pô, por que essas pessoas têm que ser representadas, tipo, na favela? Elas não podem estar, tipo, no palco sunset ou no palco mundo. Aí uma galera explicou que um dos intuitos era trazer grupos de dança e coisas que eram da comunidade. Que eram artistas da comunidade. Mas aí você fica assim, pensando... Mas sabe como que poderiam ter feito? Qual é o momento que a homenagem, ela sai errado, sabe? Porque ficou uma coisa muito doida, ficou muito esquisito. Eu não sei se eu vou falar uma grande merda agora, mas eles poderiam ter colocado essas pessoas pra dançar nos outros palcos. E no telão atrás, eles poderiam ter mostrado imagens do que acontece numa favela. Então, mas aí eu concordo, tipo, a visibilidade você pode dar de outras maneiras, entendeu? Não estereotipando mais, assim, sabe? E, tipo, virando esse lance meio... Foi um lance meio Montanha Encantada, sabe? Tipo, assim, olha... E tinha uma galera cheirando foto, como se fosse uma coisa legal, entendeu? Tipo, foi um negócio muito doido. Porque, tipo, assim, a gente tá vivendo num momento muito doido que a favela, ela... Ou ela é tratada como esse estereótipo de... Ai, olha só que legal, uma favela faz parte da nossa cultura. E, ao mesmo tempo, é um lugar onde, mano, passa helicóptero atirando em criança. Exatamente. Então, decide, né, gente? E detalhe, a abertura do palco foi com som de helicóptero. Foi com som de helicóptero, também fiquei sem entender nada. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Vamos passar essa bola pra frente. Miga, assim, queria muito saber também em que pé que tá o seu relacionamento com o Ted. Porque, né, a gente viu que esse assunto rendeu muito. Começou no Lula, né? Infelizmente, né, a live não atingiu os likes necessários pra vocês se beijarem ao vivo. Principalmente a live de vocês, né, não atingiram os likes necessários. É, tanto que foi a gente que foi recontratado, né, pra fazer. Olha só, Edu, meu copo tá cheio ainda, tá? Só pra você baixar um pouquinho sua bola, que se hoje você tá no Muxu, é graças a mim. Inclusive, é uma falsidade da sua parte fazer trabalho. Eu tô dizendo porque eu levei. Primeira vez que você sentiu o cheiro do Muxu foi graças a mim. E eu tomei seu lugar, tá? E aí a gente tomou seu lugar. Porque você é falso. Tomou meu lugar porque você é falso. Estou roubando o trabalho dos outros. Porque você não tem talento. Tá, eu sou muito talentosa, que eu tive um programa. Se é que não foram vocês, né, gente, que fizeram a minha cabeça durante todo o programa lá, tá? Fizeram a sua cabeça? Fiz a sua cabeça. Agora me admira você, Maíra. Não digo nada. Agora me admira você, Maíra. Que eu te convidei, tá? Pra fazer lá o meu programa. Fazer tudo e totopão. Agora também tá lá nesse programa, lá do Multishow. Que eles também foram muito falsos. Que não adianta, gente. Eu juro por tudo que eu lhe mais agrado. Eu não volto mais no Multishow. Agora eu faço questão de ir pra MTV. Tá? Ó, isso vai ficar gravado. Você vai pra de férias com esse? Você tem coragem de ir pra de férias com esse? Olha, e o pior que eu fui convidada. Você ia pra ir pra de férias com esse? Me contaram. De verdade mesmo, me contaram. Me fala cinco ex, assim, seu, do mundo dos famosos. Não me confunda, Edu. Não me confunda. Ué, você não é uma pessoa inteligente? Sou uma pessoa inteligente, mas eu não tenho cinco ex. Ah, não. Eu sou mulher de um homem só. Você tem quantos? Ah, do TED. Mas precisa ter ex pra entrar no de férias com o ex? Não precisa? Por isso que você não entrou, então. Um ex. Ah, só um já basta. Me fala um ex, então. O seu ex que entraria no de férias com esse com você. Com esse que eu esqueço. Olha, gente, quando eu tava numa época que eu tava dos céus, eu me envolvi com um varão. E, assim, eu tava fora de mim, porque todo mundo falava que parecia um cabo de vassoura sem graça. Não era um cabo de vassoura. Gente, olha só, Edu. Essa ideia sua foi péssima. Eu vi, olha só. Eu vi. Eu vejo beleza onde as pessoas menos esperam. Ah, é um cabo de vassoura. Tá? E eu gostei muito do varão. Então eu achei ele um forte pretendente. O TED foi um namoro muito comercial, sabe? Ah, vocês não tão mais juntos. Hoje não, hoje em dia a gente não tá mais juntos. Não deu certo. Porque é muito comercial. Camila Cabelo e Chalmentes. Foi mais ou menos uma coisa assim. Então, gente, tudo começou no Lola, quando o multishow veio com um roteiro que eu sou roteirizada. Diferente de vocês que vão no improviso, né? Enfim. Eu sou roteirizada. E eles queriam que eu fizesse uma parte da live, porque vocês não estavam engajando. E eles queriam que eu fizesse casal com o TED. Entendi. Porque, assim, gente, todo grupinho, todo trabalho tem que ter o par romântico. Você não acha que as pessoas… Eu era mais bonita. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não acha que as pessoas que improvisam são mais espertas do que as que são roteirizadas? Não. Você não acha? Não, porque eu vim de Shakespeare. Eu gosto muito de Shakespeare. Entendi. Comi o Jurita, Hamlet e tanto pom. Como que é a história do Hamlet? Enfim. Mas continua contando, então, aí do TED, como que foi esse babado todo. Conta aí. Mas o romance de vocês foi inspirado em Shakespeare? Em Shakespeare. Caramba. Quem é o rosto de Romeu e Julieta, Edu? Conta, conta. Conta. Fala um pouquinho do Romeu e Julieta. Então, gente. Romeu e Julieta, gente, eram muito apaixonados. Um pelu. Certo. Qual é o nome da família deles? De Romeu e Julieta? É. Então, gente. Tá, deixa eu contar. Ai, que saco. Então, olha só. Romeu e Julieta eram muito apaixonados. Certo. Só que Julieta tava de má índole com o Romeu. Certo. Sim, sim. Fez barriga. Tá. Fez um boneco. Pegou um boneco. Fez a chai. Fez barriga, tá? Pro Romeu. E o Romeu não queria aceitar esse tipo de coisa. Começou a brigar. Foi um relacionamento, assim, bem tóxico. Bem tóxico. Tá? Eles começaram a brigar. Foi, Julieta falou que ia se matar. Romeu falou que não. Foi, Julieta fez... É... Fez paparazzi. Fez um chazinho pro Romeu. Tomou sem querer o chazinho. Começou a passar mal. Vomitou muito, gente. Ela vomitou o quarto inteiro. Você tava presente nessa... Ela deu PT. Tava lá, mas todo mundo faz baile de máscara. Eu tava lá. Mas dizem que alguém... Eu vi tudo, gente. Dizem que alguém que deu uma bebida pra ela. Ela deu Beyblade. Dizem que alguém que deu uma bebida pra ela. Ela deu Beyblade. Dizem que alguém que deu uma bebida pra Julieta. Não sei se tá vendo. Eu tava lá. Eu vi, eu vi. A Julieta peixou tudo. Gente. E foi debaixo do sol. E Julieta tava linda. Tava mega bronzeada, sabe? Perfeita. Aquela velha que chegou com a bebida envenenada. Gente, ó. Uma bruxa aquilo ali. Uma bruxa. Chegou com a bebida envenenada. Foi, Julieta tomou. Romeu, caramba. Meu filho, minha mulher. O que vai acontecer agora? Gente, deixa eu contar o que aconteceu. Conta aí. Como eu chamo a família dele inteira. Começaram a expulsar a bruxa. Eu me expulsou a bruxa. Gente, a bruxa chegou em casa fazendo stories. Chamou a mãe pra defender. Não foi culpa dela. Não foi culpa dela. No fim, eu acho que a bruxa, ela foi inocente nessa história. A Julieta era maldosa e inverteu a história toda. É que nem a maldosa. É tipo isso. Aí foi o Romeu. Foi tomar uma bebida também, porque não queria ver Julieta aí sozinha. E tudo isso pra explicar pra gente que você é roteirizada com base no texto. Com o Tete. Você e o Tete. E aí, gente? Então o Tete fez barriga em você. Não, não. O pai da minha filha é o dezembro. Vem pra cá. Dezembro também. Gente, você vai estar muito corrida em dezembro. Vou tá, gente. Por isso que eu tô aproveitando pra gravar agora com todo mundo. Porque em dezembro não tenho agenda, não. Não. Inclusive, gente, vou até me despedir daqui a pouco de vocês. Porque, gente, pra mim já deu a cota também com vocês, né? Já gravei tudo que tinham que gravar, sabe? Nossa senhora, hein? E Tata Pão. Só comigo que não mesmo. Acho que a minha teoria é real. Para com isso, Maíra. Você ficou em silêncio. Eu vim aqui. Não, nessa hora você tem que falar não, amiga. Não, imagina. Sem problema. Tata Pão. Então tá. Eu vou me contentar com esses áudios. E aí, no TED, o que que deu? Aí não foi pra frente o relacionamento. Não foi. Como eu tava falando, muito comercial. Era um beijo técnico, né? Sabe, foi. Ele me deu um beijão, né? No Rock in Rio. Até achei estranho, sabe? Entendi. Ah, acho que ele se apaixonou de verdade, né, mana? Será que ele se apaixonou de verdade? Eu sei, porque ele tava toda hora pegando na minha cintura. Pegava no meu cabelo. Era só você ali que tava afim dele? Você acha mais alguém assim que tava querendo alguma coisa? Então, eu acho que sim. Vocês viram alguma coisa diferente? Não, eu tô perguntando pra você. Mas eu perguntei pra você agora, Edu. Não, eu tava… Eu sou muito profissional. Você pensa que não, mas eu e o Felipe nós somos extremamente profissionais. Eu sei, você, Ana Clara, são bem profissionais, não é? Na canase. Na canase. Então, a gente chega e a gente é na base do improviso mesmo, assim. A pessoa dá o texto, a gente olha e a gente fala, vamos fazer do nosso jeito. E a gente faz a conselha. O que é errado, eu obedeço diretor. Entendi. Eu faço questão de obedecer diretor. Por isso que a porra é de uma marca e na outra você já tá falando de outra, né? Olha, Edu, tem coisas assim que a gente às vezes não bateu, sabe, direito. É, erro do roteiro. Culpa do roteirista, né? É, erro do roteirista. Exatamente. Mas eu não acho que tinha mais alguém assim, de olho? Ai, eu vou ser bem sincera, eu acho. Quem? É que assim, a Foquinha namora, né? Da live. Você também namora, né, Maíra? Vocês namoram. Mas aí, gente, é isso. Estamos aqui mais… Pra quem tá chegando agora, no meio do áudio, por acaso, estamos aqui com blogueirinha, né, internacional, blogueira, atriz, mãe. Sim. Cria vários conteúdos. Coach. Coach, né? Que está coachando lá no Corrida das Blogueiras. Inclusive, na próxima terça, gente, sete da noite, no canal Diva Depressão, segundo episódio de Corrida das Blogueiras. Gente, tá, tipo, muito maravilhoso, sério. Vocês têm que muito assistir. E eu fiquei tão feliz com o evento, gente, de lançamento. Tinha tanta gente. Eu queria saber uma coisa, durante o evento, que foram muitas pessoas e tal, a gente tava tirando foto com os fãs, com os seguidores. E aí, a blogueirinha pegou e, de repente, ela sumiu, né? Por quê, blogueirinha? Tava tirando foto e sumiu, de repente. Ah, não tem paciência com o público, gente. Gente, não é isso. O que que é, então? Eu tava trabalhando, inclusive pra vocês, porque vocês me usaram de todas as formas. Me usaram como coach, me usaram como atriz, me usaram como blogueira, me usaram como repórter, que eu tive que fazer vídeo pro meu canal. É, você teve que... Porque é você que eu... Você teve porque não você fez isso. Meu pai me ligou de manhã, pedindo pra eu fazer, tá? Pra chamar pro público. Inclusive, vocês não iam nem divulgar a ocorrida nos stories, repostando as pessoas. Eu que tive que lembrar vocês. Amiga, eu vou te falar uma coisa. Tem print. Meio dia, eu não tinha postado nenhum stories. Eu tinha 150 pessoas na fila. Nossa, Edu, você não postou nenhum. Eu deixei pra postar depois. É, mas eu comecei a postar desde o dia anterior. Porque eu vou ser desesperada. Porque eu vou ser desesperada. Então, se essas 150 pessoas foram, é graças a mim. Ah, tá bom. E a minha filha também, Totopão. Tá bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais que na internet vai deixar assim? O que mais na internet você acha que acontece que é graças a você? Tipo, vai, a galera foi lá graças a você. O que mais que você acha? Porque eu vejo que muita coisa na internet mudou depois que você surgiu. Mudou mesmo. Mudou muita coisa. Eu também acho. Eu acho que agora as pessoas se expõem mais. Depois de vocês três. Depois da cá. Sabe? Que só foram... Carimbaquine? Hum. Não, tirem suas próprias conclusões. Você não fala tudo na cara? Eu falo, Edu, Carol Pinheiro. Era isso que você queria, Edu? Agora o Edu entendeu, né, Edu? O que você diria pra Carol Pinheiro se eu colocasse ela na sua frente agora? Fala uma mensagem pra ela. Carol, tá chata pra caralho. Mas eu super gravaria com você. Porque vai me engajar. E vai engajar mais principalmente a você. Tá? Profissional. Profissionalmente. Que mais? Que mais que você colocou na internet? Que você fez funcionar? Ah, então. A onda das blogueiras mães foi uma coisa que eu queria. Ai, putz, verdade. Agora todo mundo engravida. Nossa, e tá passando pros homens também, né? Tipo, porque os homens... Os influencers homens também estão tendo filhos agora. Sim, sim. Ficou geral. E o Christian. Geral não, global. Ficou global. Ficou global. Ficou global. Meu, você imaginou? Não é mais uma coisa natural. Na minha época foi uma coisa natural. Hoje em dia, não. Dizem por aí que as pessoas fazem tédio porque elas até falam que elas planejaram, né? Elas planejam. Elas fazem toda uma programação mesmo. Existe uma programação de conteúdo, gente. Eu não. Eu engravidei sem querer. Tá? Eu engravidei sem querer porque eu sou uma geração que engravida pelo olhar. Pelo olhar, né? Caramba, como que faz isso? Que perigo. Eu não posso ter pensamentos pecaminosos. Voa no seu olho? Eu não posso ter pensamentos pecaminosos com alguma pessoa porque senão eu engravido. Gente, é o ciclo sexual. O pai da Chá é uma personalidade da mídia também. Meu Deus do céu. Quem que é o pai da Chá? Você não pode revelar? Só em dezembro. Pra namorar você tem que ser como, então? Me conta, me conta. Porque você sempre tá solteira. Por quê? Como que tem que ser o blogueirinho? Queria entender se você é uma mulher difícil. Eu sou bem difícil. Eu escolho bastante, sabe? Eu, Anitta, a gente não gosta de ficar aparecendo com qualquer boy toda hora, sabe? Entendi. Assim, a mídia lógica. Inventa, que nem Multishow. Ficou inventando. Caso meu conteste, sim. Aí é uma coisa comercial. Você não tem nada com Scooby. Gente, eu não tenho. Não tenho. Eu odiei que vocês ficaram falando que o Scooby chegou atrasado. E, cara, eu também cheguei atrasado. Eu fico muito sem graça. Você tá dando um beijo nele, não? Ai, Edu, eu fico muito sem graça. Eu não gosto de responder esse tipo de coisa, gente. Não. Ai, eu não fico falando de... Eu não gosto de falar da minha vida pessoal. Desculpa. Entendi. Entendi. Eu não falo nada da minha vida pessoal. Profissional é diferente, né, amores? Ai, mana. Mas isso é o sing. E a carreira internacional, Vi? Ai, é verdade. É a sua carreira internacional. Vou lançar um EP, tá? Em junho do ano que vem. Junho do ano que vem? Caraca! Sim, eu lanço esse EP. E também, meninas de Tupom, eu vou lançar meu primeiro single no final do Corrida. Ah! Mas quem disse que a gente vai dar espaço pra você fazer isso? Tem que dar. Por quê? Porque senão fica um programa pobre. Sabe por quê que eu não vou te dar? Por quê? Porque na metade da temporada você nem foi gravar mais. E por quê que eu não fui gravar? Fala, por quê que eu não fui gravar? Porque você foi lá no multishow ficar sem fazer nada na reunião de pauta. Porque na reunião de pauta não tinha nada pra você fazer. Porque diferente de você, Eduardo, eu vou nas reuniões, você não. Eu não preciso, porque eu sei improvisar. E esse é o problema de quem sabe improvisar que fica se achando. Eu sou roteirizada assim. Por isso que eu sou atriz e você não. E você é tão antiprofissional que você topou participar do Corrida e largou a gente na mão depois. Depois todo mundo vai achar que você não foi porque a gente não quis e eu vou contar toda a verdade. Porque você não quis mesmo. Porque se você pagasse mais... Se você pagasse mais, eu iria. Se você pagou mais, não. Então aceito que eu posso te dar. Tá bom? Já fui na estreia, Edu. Eu fui na estreia. Porque você não aguentaria não ir. Eu participei do primeiro... Você não aguentaria não ir. Eu duvido que você não iria. Eu participei do primeiro programa. Eu já levei todo o meu público pra você que é mais o quê? Chega, você é muito tóxico. Você quer ficar me sugando ao máximo. Deixa eu te falar uma coisa, blogueirinha. Já que você tá falando de música e que você vai cantar na final, você podia dar uma palhinha pra gente de uma canção agora, uma música, assim. Depende. Você vai lançar? Tem algum material pronto? Uma palhinha? Tem um material todo pronto já, mas eu não vou divulgar agora. Só no dia. Nada! Nada, 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 meninas. Porque lá... Porque assim, gente, esse primeiro single vai ser junto com o show que eu vou fazer. Então já vai muito comercial, sabe? Já vai em Blu-ray, DVD... O quê? Blu... Blu-ray. DVD Blu-ray. Mas ainda tá rolando Blu-ray. Blu-ray tá. É mega sensação. Nova sensação. Nossa, né? La sensacióne la favela. Sim. Então eu posso cantar, não sei, qual que vocês querem que eu cante? Ah, canta... Olha, eu não vou negar pra você, assim, a minha... A sua performance favorita pra mim foi... Foi lá no Oscar da Diva. Eu jamais esquecerei você cantando no shallow. Eu gostei muito de todas as músicas que ela cantou nas lives do Multishow. Gostei daquela da Erika Bronze. Eu achei muito boa. Boa, Erika. Gosto muito. Bronze Down. Foi no improviso. Eu sou bem de improviso. Ah, agora você é boa. Mas é só musical, né? Improvisa musical. É, improviso musical. Teve a dor. Charlie Brown Jr. Tem que ter muito talento, tem que ter voz, tem que ter performance. Tanta palma. Tanta palma. Que entrega, né? Essa entrega é tipo, meu, muito. Poucas pessoas no Brasil. Tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor. Isso que é da hora em você. Sério mesmo. Teve a música também do Charlie Brown Jr. que, meu, você arrastou. Gente, aquilo ali... Tá na boca do povo. Eu não tinha nem roupa pra estar ouvindo aquilo. Eu chamei a Samira, né? Pra divulgar ela pra carreira musical dela também. Então agora a Samira tá fazendo um show, turnê, tá em turnê. Você tá abrindo as portas, né? Gente, é o que eu sempre falo pra vocês. Canta, dá uma palhinha. Todas querem ouvir. Têm certeza que todos os ouvintes querem uma palhinha sua agora, de uma música. Tá, é... Vou cantar Veneno, pode ser? Pode ser. Ficou muito famosa no México. Vou tocar piano pra vocês agora. Tá, vai. Tã, 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 tã. De quem é claro Que tu dizes que não dizes Que tu dizes que não ia volver Por ter mandado Eu me equivoquei Cuidado, Breno Se dizes que não se nasceu Uma vez que a sua célula Só o sinto Porque eu sou teu veneno Controlando teu corpo Tu me das, eu te quero Sou teu veneno Las melancas te quero Sande te quero Porque eu sou teu veneno Controlando teu corpo Tu me das, eu te quero Sou teu veneno Las melancas te quero Sande te quero Uau Eu me deses palo E até que me gustas Quando estando em bolo E até que me gustas Quando estando em bolo E o pantalo E até que me golou Santo Porque eu sou teu veneno Controlando Que potência Você já fez aula Gente, que extensão vocal É só autodidata É só autodidata Mas agora, né Eu tenho que também manter Então eu faço assim Vários exercícios E o próximo EP vai ter composições próprias São todas composições próprias Tô chamando algumas amigas Sim, não vou mentir Dá uma Ai, gente Não queria A Lúdia A Lúdia Ela vai compor? Gente Não, não Ela que vai compor Mas você não acha que a Anitta vai ficar brava com você Que você chamou a Lúdia? Então, acho que não Porque eu também chamei um amigo muito próximo dela Quem? Snoop Dogg Ah, é? Entendi Snoop Dogg vai participar E como é que vai chamar a música de vocês? Gente, não sei ainda Tô vendo Veio na minha cabeça assim Blogueira diferente, sabe? Ah, entendi Entendi Porque eu sou uma blogueira bem diferente de todas A gente consegue perceber É Que é outra coisa, né Outro nível E quem trabalha pra TV? Então, tá indo a todo vapor, né, gente? Difícil de divulgar Tá um sucesso Foi um sucesso essa temporada, né? Foi, foi Foi maravilhoso A gente fez a terceira temporada agora Que vocês também participaram Maíra, não, né? Eu participei Difícil de focar, não? Ah, não No Multishow, não Me cortaram Me cortaram No dia Ah, que sacanagem Ah, amiga, sei lá Não liberaram, né, amiga? Não, não, né? Fazer o quê? Tudo bem Mas aí o Difícil de Focar Tá fazendo um sucesso muito grande, sabe? Então a gente tá com Essa intenção de levar pra televisão, né? Entendi Só que pra levar pra TV Tem que estar o Lady Night Eu já falei isso, sabe? Porque o Lady Night Já deu o que tinha que dar Nossa, jura? Você jura que você acha isso? Não é mais o principal produto da casa Hoje em dia, gente Na internet Os Rony, né? Os Rony são o principal Você gosta? Eu amo os Rony Você gosta mesmo? Adoro, acho muito engraçado O que que faz a atuação do Carlinhos? Então, eu adoro Acho uma coisa muito diferente Inclusive, meninas de Totopão Vocês têm que pegar Junto com o Carlinhos O Whindersson O Tirolipa E Totopão, gente Pra vocês que são da internet Poder ir pra TV também Um exemplo Eles são um exemplo Um exemplo de programa Você gosta muito do Carlinhos, Edu? Eu acho uma porcaria Aquele programa Eu acho Eu nunca nem assisti Vocês já assistiram? Eu gosto De frente de você Eu tenho coragem de dizer Que é ruim Mas o que que Como que é, Rony? Você não entende nada E tudo que você entende Não tem graça Não tem como a piada Mas qual que é o enredo? Eles são três irmãos Que eles moram numa casa Que é o Carlinhos O Whindersson Isso porque eu não gosto Sabendo bastante, hein E quem? Porque a gente pegou pra ver E dá risada da cara deles É o Carlinhos Com você de outra Para com isso Para com isso, Fih Mas eu queria muito Para de falar o que você não sabe É o Carlinhos É o Whindersson E quem mais? E o Tirolipa Ah tá, beleza E aí são três irmãos Que vivem numa casa de aluguel Aí vai chegar a quarta Que é a blogueirinha Daqui uns dias Ah, entendi Ela tá louca Eu não sei, gente Não, ainda tô analisando propostas Sabe, porque o que acontece Hoje em dia Qual o principal produto Num multishow De internet? Que é o único também, gente Pelo amor de Deus O produto do multishow Que é o único Pra internet Pra internet Qual é mesmo? Qual que chama? Não consigo lembrar Gente É um programa Apresentado por uma mulher Muito bonita É o Lady Night Lady Night Não, pra internet Pra internet Pra internet Não, mas o que eles investem Só pra internet Gente, tem um Mas não tem nenhum fixo Não tem nenhum fixo Que a gente sabe Quando vai ter a próxima temporada Que é uma coisa assim Que é ao vivo É ao vivo, gente Esse é ao vivo Não é fixo Mas é ao vivo É por temporada Não é fixo Não conta, né É difícil de focar, gente Vocês foram das três vezes que teve Aquela live que eles fazem Não é live É um programa É programa Entendi É um programa Tá? Que começou assim Ninguém esperava nada E hoje a gente é o principal produto de internet do multishow Começou embaixo de uma escada Começou debaixo Começou primeiro na favela Que você nunca nem foi Debaixo de uma escada E hoje em dia tá aí, gente Sucesso no Palco Mundo Sucesso Tá? E eu tô muito feliz com isso, meninas E até mesmo pra priorizar a minha imagem Porque eu sou apresentadora Eu tenho um programa de codirome meu Entendi E eu não posso ficar indo em qualquer programinha Claro Porque assim, eu não quero me... Assim, eu concorro a prêmios Eu não apresento prêmios Certo Não tem essa diferença Um dia vocês... Eu espero que vocês saibam Você tá concorrendo a algum prêmio no prêmio multishow? Porque o prêmio multishow é o prêmio mais, assim, conceituado do Brasil Mas você ganhou o Miao, né? Que é o prêmio conceituado O Miao, um grandíssimo prêmio mágico Que eu acho até o mais conceituado Uma grande celebração Uma grande celebração Chega lá, não entra Porque não tem nome na lista Porque não tem lugar Você fala mal porque você nunca participou Eu nem quero Nossa, Edu Isso é muito bom Porque se um dia vocês concorrerem Eu não vou Eu não vou Eu juro pra você Olha, Edu Sabe o seu problema? Que você fica comprometendo o Fic Não pensa igual a você Fih, você tem que fazer um canal só pra você Eu só falo Porque eu sei que ele pensa igual a mim Porque você tem talento Não pensa não Tá esse menino chorando aqui, gente Responde aí Eu penso também Eu não quero ir não Poxa, Fih Eu não quero ir nesse traqueiro A Maíra não pensa Se você pensa assim, Maíra Ai, eu vou Se eu for chamada, eu vou Será que eu fui um dos filhos? A gente tem uma vida fora O filho da grávida Cada um faz o que quer Edu, tá muito grosso Grosseiro você Me chamou pra quê? Pra vir pra cá Por que você tá levantando a voz pra mim? Ninguém levantou a voz Quando eu começar a levantar a voz aí Você vai saber Não tem educação Não, sua porca Não tem educação Não, sua escrota Não, me chamam de escrota Que eu sou mãe Minha filha tá assistindo esse vídeo Sua filha toda abandonada Passando fome lá Trocou de boneca Na caixa Tava na caixa Ela é uma bonequinha assim Mas não fica chamando ela Como se fosse um boneco de plástico Hoje em dia de espuma Parece os Muppets Ele nem sabe o que é o Muppets Você não sabe o que é o Muppets, baby? Eu não É da minha época É da época dela Porque ela era muito jovem Eu amo a Larissa Manoela Eu gosto de Larissa Manoela João Guilherme Ávila Esse pessoal que tá Você gosta de canal de fofoca? Você gosta de canal de fofoca adolescente? Tem um que assim Eu amo muito O que eu mais amo Você tá lá sempre, né? Você tá sempre lá Você tá sempre lá Conta, quero saber Dripaz News Eu amo Dripaz News Jura? É o melhor É o melhor Assim, tem muita notícia Que ela divulga E é assim, tudo em primeira mão Todo dia Ela é muito fiel com tudo Que ela faz Porque ela posta todos os dias E o cenário, gente Lindo E sem contar, gente Que pra gente que é adolescente É uma inspiração Bonita Menina bonita Você não se sente atacada Dela noticiando coisas de você Eu sinto, sim Mas eu tento entender Porque eu sou uma personalidade da mídia Sabe? Então eu entendo, Adri Olha, gente Vamos dizer uma coisa Que você sempre fala agora É nesse clima É nesse clima de paz e harmonia E descontração Porque a gente vai ter que fazer o nosso e o quê Sabe o que que é? E o quê? Você sabe o que que é o e o quê? Você sabe o que que é o e o quê? Você dá pro lábolo Então É o nosso quadro Onde a gente indica alguma coisa Para os nossos meninos e meninas também Totopom Que ouvem o podcast Você pode indicar uma música Você pode indicar um filme Ou um perfil no Instagram Ou um perfil no Instagram Um canal Você já indicou o canal da Dripass, por exemplo Sim Você pode indicar uma outra coisa Que você queira muito indicar Totopom É isso Eu tô aqui pegando o meu e o quê Porque, gente Eu fiz uma coisa que mudou minha vida Minha vida, né? Como se minha vida dependesse disso Sabe o que que eu peguei? Eu fiz uma pastinha no Instagram Mano, você acredita que você me deu essa ideia Eu fiz uma pastinha de Instagram E uma pastinha chamada e o quê? Ah, sim E aí eu super consigo ir lá e ver Eu fiz isso também, mana Tanto é que eu posso super começar aqui Pode começar que eu também já tenho um no gatilho Meu, eu quero começar o meu e o quê Com um Instagram que se chama LindsayN1708 O Lindsay se escreve assim L-I-N-D-S-E-Y-A-N-N-E LindsayN1708 Ela é uma mina que ela Ela redesenha cartas de Uno Sabe o Uno? Ah, tô ligado Então ela faz tipo, meu Ó, tipo O Uno Esse daqui é o Uno de Halloween Aí ela vai Pega uma carta de Uno E pans e desenha o Fantasminha Ah, ela transforma o Uno Ela transforma o Uno em várias cartinhas Em cartinhas fãs Mas ela não faz só isso, né? Ela tem outros trampos de ilustração Ela faz várias ilustrações Mas ela ficou conhecida mesmo fazendo essas cartas de Uno Peraí que só porque eu falei Aqui, ó, tá vendo? Ela transforma as cartas em outras coisas E é muito da hora esse rolê que ela faz Aí, como eu conheci ela Um seguidor me marcou numa carta de Uno Num mini Uno Que ela faz de brinco Aí o seguidor falou assim Meu, olha que da hora pra você fazer de brinco Aí eu entrei no Instagram dela Que esse daqui, ó Ela faz os brinquinhos de Uno, tá vendo? Com a cartinha Olha que neném Gente, adoro Nossa, é a sua cara isso Meu, é muito foda, né? E aí eu tô seguindo ela É muito legal Muito obrigada aí ao seguidor Ai, encontrei Nossa, difícil de encontrar o Insta dela É Vamos seguir ela Que aí ela melhora pra encontrar Eu gosto também dessas makes, assim, bem realistas Eu amei Acho o barco também O que você gosta, assim, de maquiador artístico, Edu? Ah, eu acho que o Vitor Nogueira é uma grande referência, né? De maquiagem artística Ah, Night Fierens também Night Fierens, Vitor Nogueira Eu diria também que a Renata Santi Que é a vencedora da primeira temporada Nossa, assim Ela tá começando a despontar como uma referência de maquiagem artística Pra mim ela é uma das melhores, a Renata Nossa, assim Tanto que desde o início vi o futuro nela, diferente da Maíra Você não vê o futuro em mim? Mas a Maíra nunca foi maquiagem artística Pra você não ver o futuro nela Mas a Maíra, ela não vê o futuro na Renata Eu não vejo o futuro na Renata Você brigou com a menina, né? Você humilhou ela Eu humilhei a Renata Enquanto isso, eu tava defendendo a aula na corrida O tempo inteiro Poxa Como toda a vencedora da corrida É que eu fui muito magrofóbica Eu me arrependo de ter sido magrofóbica Mas hoje a Renata até já dormiu aqui na casa da Maíra A Renata já dormiu nesse sofá Tutupão Usou minha roupa Dei a roupa pra ela Eu dei a roupa pra ela Ela não levou e falou que ia devolver Eu dei, eu falei assim Leva pra você Ah, você sabe que ontem eu emprestei uma roupa pra blogueirinha? Ai, gente, não é possível Uma bermuda e uma caminha Mas eu já peguei uma bem velha Porque eu só sabia que não vai voltar Foi mesmo, muito velha mesmo Porque se ele fosse te devolver E porque não tinha outra coisa Você me chamou pra dentro da tua casa E não me dá roupa pra vestir Não me dá coisa de comer Que coisa, fora, pois, né? Que coisa Você, por favor, já esqueça essa bermuda sua aí Eu vou fazer a minha indicação aqui Gente, eu vou indicar uma coisa que vocês vão rir de mim, tá? Pra variar um pouquinho Eu vou indicar um Instagram Que se chama Duendinhos Amigo É um Instagram De uma pessoa, obviamente Que criou Vários personagens Não, ele criou Vários personagens Vários duendes E são bonecos de duendes Tô vendo já Que eles tiram várias fotos Em vários lugares Tipo, tem grama Tem lago Ai, que assustador Ai, meu Deus Meu, mas deixa eu te falar uma coisa Sabe o que eu acho muito legal nesse perfil? Em cada foto Cada foto é um duende diferente, né? Tem o Aspésio A Zipônia O Púlios Enfim Sim Cada foto tem uma mensagem motivadora na legenda E eu acho muito legal pras pessoas que não necessariamente querem buscar uma mensagem Numa religião Então eu acho muito legal Tipo, mensagens que são positivas e tal Que não necessariamente sejam ligadas a alguma religião Então eu acho legal, sei lá Tipo, tem uma mensagem de bom dia Tem mensagens pra vida Tem mensagem Amigo Então eu achei uma doideira muito legal Eu amei Eu achei muito legal Eu não tô falando isso porque eu não tenho religião Não é isso, gente Eu tô falando isso porque eu acho Tipo, que independente de religião alguma, assim, qualquer Eu mesma sou vegana Então Eu acho que você pode ler essas mensagens Dos dendinhos Meu, eu me peguei lendo essas mensagens Não, é a cara da Maíra Eu achei uma graça Amigo, eu tô, tipo assim Eu não tenho religião E eu estou, tipo assim, amando cada minuto Cada segundo disso Gente, mas assim As fotos são muito bem feitas Nossa, gente, sério Caramba Eu falei uma coisa Eu tenho medo de duendes Então Eu sei que vocês gostam de beber álcool, por exemplo Mas olha que mensagem bacana Eu não gosto Oi, amiguinhos Estava com saudades Posso te contar uma coisa bem interessante? A palavra álcool provém do termo árabe Alcum Que significa espírito come corpo Na alquimia, o álcool é usado para extrair a essência da alma de uma entidade Por isso se usa para extrair essências de plantas para óleos essenciais E esterilização dos instrumentos médicos Ao consumir álcool, seu efeito extrai a essência da alma Permitindo que o corpo seja mais suscetível a entidades vizinhas Que na maioria das vezes são de baixa frequência E é por isso que as pessoas que consomem muito álcool têm pouca memória Não se lembram bem do que aconteceu Aí tem todo um texto Tipo uma coisa para as pessoas procurarem tratamentos Procurarem se cuidar Estou me limpando Estou fazendo um detox Eu achei muito bapho, gente Eu amei Sério, amigo Eu amei demais Tem várias mensagens E aí o Instagram é duendinhos Nossa, gente E tem várias mensagens É bem legal É bem bonitinho Olha, tem a Marcia Sensitiva com elas Meu, eu fui muito aficionada por duende e gnomo Quando eu era mais nova Eu sempre gostei desses duendinhos Muito, muito, muito Era tipo assim uma coisa bizarra Gostava também E minha mãe também A minha mãe chamava de elementais da natureza Você já foi um duende, né, Maria? Pra quem acompanha esse podcast Pra quem acompanha esse podcast, gente Sabe da história em que eu fui chamada de duende Eu fui confundida com um duende Eu quis trazer um daquele de Nova York E nós não passamos na loja pra comprar Fiquei chateada A gente compra outro duendinho Eu não gosto, eu tenho medo Eu também tenho um pouquinho de medo, confesso Ah, não Se passar por mim Se passar por mim, eu converso com ele Nós se fala Até parece que um bichinho com essa carinha Vai te fazer alguma coisa de ruim, gente Ai, eu não gosto nem de ver Ele é assustador, gente Não é Não tem nada assustador aqui Imagina Eles devem falar meio assim Eu não vejo jeito nenhum Eu também não Mas o Edu parece, né, então Eles devem falar assim, ó E eu que pareço um duende, né Você olha no espelho Só brega Ai, gente Que agressivo Vai lá, vai lá O Edu tá assim hoje, gente É eu, né É eu Eu vou indicar um que é pros fãs de Harry Potter Ai, meu Deus Fãs de montagens muito bem feitas e divertidas Tem um Instagram chamado Griffin Dior Que é fazendo uma analogia a Griffin Dior, né É, fala como que se escreve Griffin Dior Griffin Dior Com dois Fs? É Com dois Fs E com Y no começo Griffin Dior Ele pega simplesmente looks da Dior Por modelo Só que ele bota a cara dos personagens do Harry Potter Griffin Dior Pô, eu amei Só que fica muito engraçadinho Divertidinho assim Ver o Harry usando uns ensaios Gente E tem todos os personagens Tem a... Nossa, que viagem Tem a Emma Watson Tem... Tem os vilões também O Voldemort usando uns looks da Dior Ai, que barco É muito divertido Tem até os professores também E são montagens muito bem feitas E o mais maluco é que é um perfil verificado Verificado, sim E são roupas mesmo da... Além de você se divertir, também você vê os looks da Dior mesmo Tem os looks babadeiros Alguns que combinam com os personagens até Tem até o Dobby usando Tem até o Dobby, inclusive, gente Eu amei esse perfil e tô seguindo Como que você encontrou isso, amigo? Da... Da professora Ai, meu Deus Deixa eu ver A Magona Eu amei Como que você descobriu? Eu tenho... Tem um outro perfil que eu sigo Que se chama Plastic Que é um perfil geral de arte Eles compartilham vários tipos de artistas e tal Plastic com K no final E esse perfil compartilha um monte de coisa legal lá E eu acompanho ele sempre Ah, que interessante Inclusive, recomendo ele também Vou segui-los Plastic, é muito bom Nossa, olha esse Yorkshire Que tem mais cabelo que eu Olha isso aqui, mano Que dó Parece a Shai A gente não consegue nem andar Como é que ele consegue andar? Ai, Bi É esses seres humanos doidos Que ficam botando os cachorros em competição Já compra o cachorro Que dó, né? E aí depois bota pra competir Povo doido, né? Agora minha indicação Enfim, indica, bebê Indica a lag Como vocês indicaram páginas de instas Eu também vou indicar uma Que não é página, é comunidade Tá Vamos lá Só que saiu aqui Como é que eu vou achar? Olha esse beijo grego aqui Que tem nessa coisa Ai, que nojo Gente, vocês não conhecem Porque pra vocês é uma página gringa Então tá em inglês, né? Ah, tá A gente provavelmente não sabe Desculpa Tá, o nome é Ai 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 If You Right Né, Maíra? Pra eles que Transuz pra eles If you're right If you're high If you're high If you're high Nessa página Tem várias coisas esquisitas É porque eu sou de lapela Ai, desculpa Eu sei de microfone Tá lapelada Tem que ter experiência em tudo Sim, gente Mas eu sou de uma geração Que já acostumou, né? Com coisas que já tá aí Nossa, pior que eu adorei Esse Instagram Sim, é incrível esse Instagram Tem várias coisas estranhas Várias coisas esquisitas Que quando você menos espera Meninas Tô Tô Pão Você já tá ali entretido Durante três horas no Instagram E a outra, gente Eu tenho uma outra página Pode indicar Essa é brasileira Eu logo lembrei do Edu Essa página Por quê? O nome da página é Saquinho de Lixo Então assim É uma página aqui Ai, o saquinho é aclamadíssimo Aqui nesse podcast Eu conheci agora E eu vejo que muitos brasileiros Lembram essa página Então eu tô indicando pra vocês Porque pelo menos Tá em brasileiro Tá em português Meninas Tô Pão Então dá pra vocês lerem Coisa que a outra página Que é gringa Pra vocês Que pra mim não, né? Que minha origem latinha Você não sabia nem pronunciar o nome Caramba Gente, o saquinho de lixo Tá enorme Tá com 535 Eles tinham um seguidor Não, gente Quando a gente indicou aqui Tinha tipo pouquíssimos Ah, você já indicaram? Já, mas faz bastante tempo Tem a Melted Vídeos também Vocês já viram falar? Melted Vídeos, sim É na minha saquinho Tem a missa de sétimo dia Do ET Bilu Isso, isso também Também é muito bom Tem várias agora, meninas Ai, glória a Deus Tem a blogueirinha também É, gente Tem a minha página lá A blogueirinha também, gente Sempre tô gerando conteúdo pra vocês Conteúdo de feed Conteúdo de stories Conteúdo de totopal Meninas pra vocês, sabe? Engajando vocês Postando pub Postando foto Publi post Todos os dias, meninas E tudo bom E tudo bom Amei Blogueirinha, muito obrigado Pela sua presença Obrigado você Você foi maravilhosa Blogueirinha, sério Gente, se vocês quiserem mandar sugestões Ou falar com a gente Pode mandar e-mail pro podcastfdg Arroba gmail.com A gente ainda tá selecionando Aquelas mensagens de Marina Joyce Que vai mudar de formato Que é aquelas mensagens Que a gente pediu pra vocês Contarem histórias Mais longas de vocês Onde a gente vai ler as histórias E comentar a nossa opinião Em cima dessas histórias E dê as histórias, gente Um começo, meio e fim Não é tipo assim Ai, o que eu faço agora? A gente quer tipo um caso de família Um caso de Taubaté Aí a gente vai bedelhar a sua vida Em cima dessa história Entendeu? Que você vai mandar pra gente Mas é que a gente foi o seguinte A gente tava um pouco cansado De tomar a decisão E depois as pessoas irem falar Que a gente tomou a decisão errada por elas Então a gente já quer com a decisão tomada É isso, gente Entenderam? E aproveita também E segue a gente nas redes Diva... Ah, nossa Já tô voltando a pão É uma merchan da outra Mas pode seguir na Diva Na Maíra Maíra Medeiros Blogueirinha Diva Depressão Ou na rede dos Filhos da Grávida também Filhos da Grávida no Twitter E no Instagram, tá? Arroba Filhos da Grávida Arroba Filhos da Grávida É isso aí, gente É isso aí, gente Muito obrigada, Blogueirinha Obrigada a vocês, gente Eu amei Tá fazendo mais uma entrevista, né Divulgando, gente Meu trabalho, né, gente Dezembro tá aí, né Muitas novidades Dezembro promete Dezembro promete muita coisa É mãe, é irmã Pai Pai É... O disco novo Não, o disco é em julho, né Em julho Mas o single é em dezembro Sim, em dezembro Nossa, gente Ela também não revelou Ela não revelou quem também Não vou revelar Não, ela revelou E a Ludmilla e o Snoop Dogg Em dezembro também Um dos Nossa, gente Um dos feats Zael, olha essa gente Que só faz feat Pra se promover em cima dos outros Então você não grava mais com ninguém, né, Edu Eu não canto Mas faz feat Mas você tem canal Que por sinal, né Parece que abandonou o canal agora Ah, é? Tá bom, viu Gente Um beijo Amamos vocês E até a semana que vem Um beijo, gente Que breves novidades, hein No Filhos da Grávida Novidades quentíssimas Que sustenho Beijos Beijos, Médico Thank you guys Bye bye Tchau Tchau